Galera, antes de começar o vídeo, eu vou aqui, tá na descrição desse vídeo, está um vídeo muito importante que eu quero que vocês vejam, que é o vídeo de como melhorar o gráfico do seu PS4, beleza, galera? E nesse vídeo aqui eu vou ensinar como vocês conseguirem o nível de lenda que tá ali do lado ali, que é tipo um prestígio que veio nessa atualização nova do Dying Light. A gente vai entrar ali no... na... tartaruga de pelúcia pra mostrar pra vocês, galera. É tipo, não sei se é um glitch, se a gente pensar bem, mas tá no jogo, né? Bora usar ao nosso favor. Que... peraí. E galera, o nível... e isso daqui, ó, tem... ou pra conseguir nível de lenda, que é uma coisa pra tu conseguir. O nível de lenda, você vai ter que... vou zerar o jogo, zerar o jogo. Depois que tu zerar o jogo, se tu quiser fazer esse negócio que eu tô fazendo aqui, é... na tartaruga de pelúcia, é... você vai ter que... você vai ter que colocar no modo pesadelo. O modo pesadelo que eu fui ver também nessa atualização. É o seguinte que você vai ter que fazer. Entrar aqui na tartaruga de pelúcia, você vem aqui, pega esse negocinho daqui. Bora lá, vou mostrar todos aqui, ó. Você vem aqui, desliga aqui. Se tu não tiver o gancho, vai tomar cuidado, mas... é... desliga esse negócio sem choque aqui no chão. Vai lá, distranca essa porta. Sai correndo, eu acho, na minha opinião, ó, né? Sai correndo. Faz isso aqui, ó. Sai correndo, porque tu não vai... não precisa, senão tu vai perder tempo, vai perder tempo, vai pegar esses palhos, todos que estão aqui. Eu vou mostrar duas vezes, vou mostrar duas vezes. Ó. É assim, tu vai lá, eu tô... eu tô demorando um pouquinho aqui pra conversar com vocês. Ele vai aqui, pegando os pares. Aí depois, a gente vai voltar aqui dentro de novo pra pegar os pares. Aí a gente vai ficar fazendo isso toda hora, pra você subir de nível fácil, mais rápido. Eu tô no nível 25 ali, que deve tá mostrando a setinha ali. É... Pô, que eu já fiz muitas vezes, mano. Mas é muito bom, porque os níveis de lenda, eles dão muitos itens pra vocês. É muita coisa. Tem roupa de DLC, tu vem com... Tu ganha armas novas no nível de lenda. Pô, é muito bom, galera. Ó. Cara, mas galera, entra lá no vídeo que é como melhorar o gráfico do PS4. O gráfico que eu já fiz com muitas pessoas, com muitos amigos meus. E tu não tem uma reação diferente. Tem pessoas que ficam... Ah, o gráfico tá foda. Tem pessoas que falam, ó, não. O gráfico tá... Tá melhorado, mas nem tanto. E ele é muito bom, galera. Porque melhora demais. Você vê o próprio Charter de 4. Eu já tava com o gráfico melhorado no meu PS4, no Charter de 4. Aí quando eu fui voltar pra configuração normal do PS4, cara... Não é tão bom o gráfico do Charter de 4 com a configuração normal do PS4, entendeu? Mas é incrível como o PS4 tem tantas coisas secretinhas ali que eles não colocaram. Eu vou ver depois se tem como fazer isso no Xbox One e no PS3. Eu gravo aqui também pra vocês. Mas tá aí na descrição do vídeo o vídeo de como melhorar. Então, eu vou avançar aqui o vídeo, galera. Eu vou dar uma... Deixar mais rápido aqui pra... Porque tem que... É isso daqui, né? Pegar aqui, ó. Fazer o negocinho e... Tchau, 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 tchau. E aí, galera. Ó, eu peguei lá, fez o negocinho aí. Ficou super rápido aí o bagulho. E agora eu tenho que ir pra torre. Vocês têm que ir pra torre agora. E vai lá, auditor, editor, coloca aí. Pra ficar super rápido com a musiquinha e tal, né? E aí, galera. E aí, galera. Chegamos aqui. Agora é só vindo esse carinha ali, ó. Pera aí, volta aí. Vem. Vamos pra aquele carinha ali. Tu pega os itens. E... Galera, foi isso mesmo. Aí, legal? E subi até de nível logo de vez. Logo de cara. Nem subi sua metade, nada. Subi logo de nível de cara. Faz esse bagulho aí. Se tu tiver, tem like. Você vai se divertir muito. Porque o nível de lenda... Dá muita coisa. E foi isso mesmo. Dá like. E fui. Tchau. Tchau.